Eu sou Luísa Baruffi e vou apresentar o que os astros revelam hoje para seu signo. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, vá direto ao ponto. Argumentos consistentes darão credibilidade às suas falas. Faça valer suas opiniões e ideias. O dia favorecerá negociações, contratos, estudos e transações comerciais. Resolva assuntos práticos. Novos começos estarão favorecidos. Entre num grupo atuante e consolidado. Você se destacará nas reuniões de trabalho e em discussões nas redes. Touro. A vida social ficará mais gostosa, com convites de amigos e trocas carinhosas. Assuntos financeiros estarão em destaque. Você poderá firmar um contrato profissional ou aproveitar ofertas nas compras. Valerá também pensar no futuro e economizar dinheiro. Decisões visarão planos de longo prazo e consolidação da carreira. Encerre um ciclo com mais segurança e escolhas conscientes. Gêmeos. Um sonho poderá se realizar a partir de hoje. Lance um projeto, assuma uma posição de liderança na equipe e firme parcerias. A fase trará prestígio e visibilidade na carreira. Este será também um bom momento para se associar ou ingressar num grupo influente. Invista na sua imagem e brilhe publicamente. Uma viagem com amigos será tudo de bom. Planeje com antecedência. Câncer. Conexões com pessoas estrangeiras abrirão portas. Se estiver sonhando com uma viagem ao exterior, você encontrará condições favoráveis. O dia favorecerá atividades criativas e sintonia com a espiritualidade. Busque respostas dentro de você e encontre um sentido maior na vida. Este será um bom momento para decisões sobre a carreira e o futuro. Alcance as metas. Sucesso pela frente. Leão. Convites e informações motivadoras chegarão de longe. Aproveite para definir um roteiro e planejar uma viagem com antecedência. Clima carinhoso e empatia marcarão as interações de hoje. Este será um ótimo momento para firmar relacionamentos, deixar a documentação em ordem e investir num futuro brilhante. Abrace uma missão especial. Inove a carreira e faça a diferença no mundo. Virgem. O dia trará mais poder, popularidade e projeção profissional. Planeje mudanças e dê um passo maior na carreira. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro de grande relevância e repercussão. Ou simplesmente dar uma virada radical e investir em qualidade de vida. Viagens favorecerão o amor nesta fase. O momento será positivo também para reestruturar a rotina. Libra. Amplie relações de trabalho. O dia trará conexões de prestígio e oportunidades de expansão profissional. Brilhe e conquiste novos espaços. Investir nos estudos ou numa viagem especial também será a opção. Torne a rotina mais agradável com novas atividades e hábitos saudáveis. Cuidar do corpo e manter a saúde equilibrada serão essenciais nesta fase de novos desafios. Escorpião. Troque confidências com o par, filhos ou alguém da família e aperte os laços afetivos. Sentimentos profundos inspirarão planos de mudança e decisões de vida. Ideias e estratégias de trabalho vão viabilizar novo projeto. Escreva, desenhe planos e elabore detalhes. Você poderá firmar um contrato de longa duração ou resolver uma pendência do passado. Amor com mais encantamento. Sagitário. Conversas carinhosas e esclarecedoras criarão um clima protetor na vida íntima. O dia favorecerá o amor. Decida planos do casamento, aproxime os filhos e fortaleça os vínculos importantes em sua vida. Se estiver só, uma paixão poderá chegar para ficar. Assuntos do coração estarão em destaque. Expresse os sentimentos com clareza e imprima mais emoção nas relações familiares. Capricórnio. Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos. Firme um contrato e garanta estabilidade financeira. Casualidades abrirão portas hoje. Amplie comunicações e circule. Informações preciosas vão chegar de maneira inesperada. Valerá conferir dados concretos e não se iludir com promessas ou projetos mirabolantes. Tome cuidado com fraudes. Palavras doces e ternura intensificarão o amor. Aquário. Discuta ideias, crie projetos, solte a curiosidade nos relacionamentos e descubra tendências. O dia será animado e repleto de novidades. Marque posição nas redes e conquiste novos espaços. Decisões sobre cursos, contratos e negócios ficarão claras. Invista em você e enriqueça seu repertório. Investimentos. Investimentos na casa ou transação imobiliária terão andamento positivo. Peixes. Com Vênus, Júpiter e Netuno em seus signos, seus encantos estarão em destaque. Brilhe e conquiste novas relações. Atraia oportunidades e expanda o projeto de vida. Acerto financeiro com a família ou solução de uma pendência do passado dará tranquilidade. Programa e pagamentos. O momento será positivo para fechar um negócio imobiliário. Faça boas compras e organize a casa. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.